Bem, minha gente, nós estamos aqui em um dos lugares mais conhecidos de Punta del Este e para não dizer conhecido, é também no Brasil, no Uruguai e no mundo. Nós estamos aqui diante do conhecido Hotel Conra, que hoje, na verdade, aqui é onde se hospeda os turistas Uruguais, Argentinos e Brasileiros. Nós estamos aqui olhando à frente do mar, aqueles lugares aqui, nós podemos ver um dos lugares mais livres que nós podemos ver aqui do Uruguai. Estamos lá na frente, perto do Cruzeiro. Aquele lugar, o Cruzeiro, para quem gosta, ele pode percorrer parte do Brasil, dentro da Turo, Uruguai e Argentina. Nós estamos olhando aqui também à frente do Conrado, e onde nós estamos vendo aqui a ruta. Essa ruta passa lá em Montevideo, como também nos vai levar agora dentro da cidade, Então, segue, vamos em frente.